E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E o seguinte, galera, o pessoal da JA Essence de Lavi tem os lançamentos em perfumes contratipos aí que eu vou dizer um negócio pra vocês, viu? O pessoal tá chegando antes de 2022 já com o pé no acelerador. Galera, vai acelerar firme aí. Tem os lançamentos aqui simplesmente fantásticos, inspirados em perfumes que eu gosto muito. Tem coisas exóticas aqui, tem coisas diferentes aqui e tem coisas também bem comerciais que vai agradar o público em geral. Então, se você gosta de perfumes contratipos que são inspirados em perfumes importados caríssimos, esse é o canal certo pra você se inscrever. Já se inscreve, já deixa o like, já clica no sininho pra receber as notificações e eu vou mostrar pra vocês. O único que eu ainda não recebi, deve chegar semana que vem pra mim aí, é o Valente da JA Essence, que é inspirado num perfume meu, de uns 6, 7 mil reais. É inspirado no perfume Valiante, de Boadiceia de Vitorios. Então, uma fragrância muito cara, um perfume de nicho caríssimo, de acesso muito limitado pra maioria das pessoas. E a galera da JA Essence de Lavi lançou o Valente, inspirado nesse perfume, mas ainda não chegou pra mim. O que chegou pra mim aqui, são esses aqui, olha. Chegou o Radiante, dá uma olhada aí. Chegou também o pessoal, o Jeff, para de colocar um monte de consoante assim, que eu não consigo ler, pô. Esse daqui é o Ferscar. Olha só, é muita consoante junta, meu amigo, não consigo ler não. Ferscar. E eu vou falar pra vocês no qual se inspira cada um deles. E também o Energy and Vitality. Olha aqui. Energia e vitalidade. Vou começar por esse daqui, então. São todos perfumes masculinos, mas que mulheres também vão conseguir utilizar. Especialmente esse daqui. O Radiante, que é inspirado num perfume de Parfums de Marley. Então esse daqui eu acho que é o mais compartilhável de todos, tá? Esse daqui que eu vou começar, o Energy and Vitality, é um perfume inspirado no Amen Pure Energy, de Mugler. Um perfume que, cara, ninguém consegue encontrar. Ninguém consegue encontrar. Simplesmente ninguém. O perfume sumiu, desapareceu. É um perfume, é um flunker da linha Amen, de Mugler. Só que é um flunker mais fresco, pro uso no dia a dia. O patchouli tá presente aqui, está. Mas de uma maneira muito mais comportada, e dividindo muito mais espaço com acordes mais aromáticos e refrescantes. Assim como o Wayman Pure Energy, o Energy and Vitality tem uma abertura bem mentolada, refrescante, picante. Pimenta, cardamomo, sempre puxado pra um lado picante, sem tanta doçura. O patchouli aqui não é doce. É um patchouli também que não é achocolatado. Vai puxar pra um lado um pouco mais amadeirado, canforado. Junto com a nota de hortelã, que tá presente no início da fragrância, tá? Tô usando os três perfumes hoje aqui. Pra vocês terem uma ideia de como eu tô testando. Desde ontem, que eu cheguei das férias, eu tô usando os perfumes da JA. Ele exala muito. Mesmo apresentando frescor, é um perfume que exala bastante. Ele realmente deixa um rastro grande, as pessoas vão notar com facilidade. E é um perfume pro uso no dia a dia, sem ser Nutella. Ele é um perfume de base amadeirada, você nota isso presente. O patchouli presente aqui. Um lance do zimbro presente também. Dá um acorde diferente pra ele. E é um perfume que eu gosto muito de utilizar. Entre todos os perfumes da linha Amen de Mugler, esse é o que eu mais acho usável no dia a dia. Ficou muito parecido, muito similar, tá? Próximo. Qual que eu vou pegar aqui? Ah, lembrando que a apresentação aqui já, ó, toda remodelada, tá? Esses são os frascos de 50ml da JA, mas tem frasco de 100ml também. Quando você compra, ó, vem nessa caixa aqui toda bonitinha. Aqui essa parte aqui é magnética. Aí você abre, olha, tem o bercinho ali dentro. Bonito demais, né? Fala sério, hein, pessoal? Muito bonito aqui a apresentação, as embalagens aí da JA, beleza? Então quando você compra, tanto no frasco de 50ml quanto no de 100ml, vem nessas caixas especiais aqui. Agora eu pego o Radiant. Esse daqui é inspirado no perfume de Parfums de Marley, ou Parfums de Marley, o Carlyle. Que é um perfume que eu não tenho aqui na coleção, eu acho que é um dos únicos aí, de Parfums de Marley, que eu não tenho. Olha, eu tenho quase todos aqui, gente. 90% dos perfumes de Parfums de Marley, os masculinos, eu tenho aqui na coleção. Então ele é unissex, mas ainda assim eu acho um pouquinho mais puxado pro lado masculino. Esse é o mais fácil de todos. Esse daqui pode dar tiro no escuro, não tem jeito de não agradar. É impossível não agradar. Ele tem uma saída frutada, tem uma cor de meio de maçã, maçã verde, algo assim. E a secagem dele já vai puxando pra uma fava tonca, uma coisa um pouquinho mais ambarada, mais aquecida, especiada, mais quente. Gente, o perfume gostoso, gente. Nossa, que delícia de fragrância. Você que gosta de... Vamos ver outros perfumes de Parfums de Marley, pra galera ter uma... Você gosta do Leighton, você gosta do Pegasus, só que não tão doce. Esse daqui é mais amadeirado. É como se fosse um Pegasus mais formal, mais maduro. Você vai gostar desse perfume aqui. Muito fácil de agradar, muito tranquilo. É um perfume de características mais outono e inverno. ou encontro romântico. Ele não é uma super bomba atômica, ele é confortável, mas fixa muito bem também. O perfume ficou muito bem representado aqui, muito parecido. A qualidade dos ingredientes, elevada, altíssima. E é um perfume que vai agradar todo mundo. Hoje, utilizando os três perfumes aqui, eu saí pela cidade, fazer um monte de coisas aí, até pedi pra galera... Gente, eu conheço muita gente aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, no interior de São Paulo. Mas a galera não gosta de participar de vídeos, cara. É difícil convencer alguém a participar. Então eu saí perguntando pra pessoas que eu conheço, especialmente mulheres, homens também, mas mais mulheres do que homens, porque são perfumes que eu estava utilizando. Então eu ia conversando com as pessoas, gente que eu conheço, em agência bancária, correio, lotérica, tudo mais, andando pela cidade. E aí eu ia perguntando qual dos três as pessoas gostavam mais. Esse daqui ganhou disparado, o Radiante. É o que mais a galera gostou. Último... Cadê, meu Deus do céu? Aqui. É o Ferscar. Esse daqui, inspirado no Enclave de Amuage. Cara, é um perfume tranquilo de Amuage. E quando eu digo tranquilo de Amuage, não é pra você sair dando blind, comprando no escuro. Calma, calma. Vou explicar. Perfumes de Amuage são perfumes normalmente com níveis de desafio elevados. ou seja, não agradam com facilidade todos os públicos. Não tem perfumes como Interlude Man de Amuage, Jubilation 25, quais outras fragrâncias aí? O dia... Sei lá, tem um monte de perfumes assim e normalmente eles apresentam alguns níveis de desafio. Isso não acontece de maneira tão intensa aqui, nesse perfume contratipo, assim como não acontece no Enclave de Amuage, que é um perfume um pouco mais fácil. Mas ainda assim guardando um DNA de perfumaria árabe típico de perfumes de Amuage. Então você tem uma coisa aqui meio resinosa, meio incensado, olíbano tá presente, um pouquinho de rosa tá presente também, mas ele é mais fácil. Ele tem uma composição que ao meu olfato chega meio metálico, tô usando aqui inclusive nas costas da mão, é um composto de hortelã com canela. É uma coisa meio metalizada ali no meio. Me faz pensar um pouquinho no... Como é que é o nome daquele perfume, meu Deus? De Cajon. O Lanarquiste de Cajon. Eu já fiz um vídeo aqui há um bom tempo atrás de perfumes pouco comentados que eu gosto muito. E essa fragrância de Cajon especificamente tá nesse vídeo. Mas eu acho o perfume Lanarquiste muito mais difícil do que esse. esse é bem mais fácil, bem mais tranquilo ao meu olfato. Ele vem cercado então com um pouco de olíbano, ele tem uma base em couro, tem uma coisa resinosa, balsâmica, levemente adocicada, meio animálica também, do ládano que tá presente no fundo, assim como tá presente no enclave, tá presente aqui. Mas é bom. É bom e é fácil de usar. É um perfume que tem acordes aromáticos, tá? Ele consegue preservar o lado aromático aqui presente por muito tempo. muito interessante, gosto muito, achei bem legal, bem bacana pro clima aqui do Brasil, até normalmente as pessoas não conseguem comprar perfumes de amuagem porque são perfumes muito incensados, muito temperados, muito cheio de condimentos, né? E aí tornam eles pesados demais pro clima aqui do Brasil. Esse não, esse encaixa primavera, outono, inverno, talvez só no verão, alto verão, 40 graus, aí você vai preferir perfumes mais frescos. Mas até mesmo no verão, com o clima um pouquinho mais controlado, eu consigo utilizar. O desempenho, meu Deus do céu, é outro bruto. Muito legal, gostei muito. E são perfumes assim, exóticos, diferentes, bem trabalhados. A JA tá trabalhando bonito, tá lançando coisa legal, coisa diferente pra galera e é o tipo de perfume contratipo que eu gosto de trazer aqui pra vocês, tá? Tem um cupom de desconto lá no site, não dá mais 15%, dá 5%. É o cupom perfume, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, o site, o cupom e tudo mais e tentem arriscar aí naqueles que você se identifica mais. Gosto muito dos perfumes da JA e vou estar sempre indicando mais e mais aqui pra vocês. Em breve eu trago o Valente, contratipo do Valiante, outro lançamento lá da JA pra vocês. Grande abraço do JB e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!